Vamos agora lá para o Norte de Minas Gerais, cidade de João Pinheiro, é isso? Ah, lá tem o cantor, gente, no Norte de Minas, e faz uma música lá do estilo deles, mas que pelo jeito o Brasil já está gostando. Aplausos para o André Araújo! Quando te vi pela primeira vez, eu sei que nem me percebeu, bateu a emoção dentro de mim, quando seus olhos cruzaram os meus, nascia ali uma grande emoção, que acontece na vida de cada pessoa, Percebi que nascia uma amizade, paixão cheia de vontade, pedindo amor, pedindo amor, pedindo amor. Ai, que vontade que eu tive, você apressada passou, E de repente parou, olhou pra mim, e seguiu. Deixou o bilhete cair, o seu nome e o telefone, são coisas bonitas que acontecem na vida de um homem. Quer saber como estou? Pergunte a felicidade, Temos que acreditar na sorte, Pra que a vida seja realidade, Todo mundo tem um grande amor, O amor mais bonito é seu, E tudo o que estamos vivendo, Eu acredito, Isso é coisa de Deus. Quer saber como estou? Pergunte a felicidade, Temos que acreditar na sorte, Pra que a vida seja realidade, Todo mundo tem um grande amor, O amor mais bonito é seu, E tudo o que estamos vivendo, Eu acredito, Isso é coisa de Deus. Ai, que vontade que eu tive, Você apressada passou, E de repente parou, Tão coisas bonitas que acontecem na vida de um homem. Tão coisas bonitas que acontecem na vida de um homem. Tão coisas bonitas que acontecem na vida de um homem.